então primeiramente obrigado por fazer parte da nossa equipe para finalizar sua compra você informa seu nome completo seu CEP seu endereço para envio e a preferência do banco temos Caixa Bradesco Itaú após a confirmação do depósito você nos envia o comprovante para liberação da mercadoria tenha certeza e você está fazendo um ótimo negócio fica aqui no aguardo